Com a palavra o deputado Gonzaga Patriota, permutando com Benedita da Silva. Senhora Presidenta, Benedita da Silva, em seu nome eu saúdo todos os negros brasileiros por esse tão importante dia e que devemos aprovar aqui a lei para que isso seja a nível nacional, apresentando aqui um projeto de lei que também resolve o problema de motoristas profissionais em relação a pontos em carteira. Mas o nosso pronunciamento hoje, senhora Presidente, é a preocupação do Brasil com a energia. A energia elétrica no Brasil está em colapso. Hoje, menos de 30% do nível de água para a produção de energia e no Nordeste é pior. Minha irmã, a Fátima Patriota, correu lá de Petrolina, onde tem a barragem de Sobradinho, para ver se encontra aqui no Centro-Oeste mais energia. Dona Dilma abaixou o preço da energia, mas a energia elétrica está a perigo. Márcio Ascioli, também o Lauro Jardim estão... Márcio Ascioli, também o Lauro Jardim está... Márcio Ascioli, também o Lauro Jardim está em colapso. Márcio Ascioli, também o Lauro Jardim está em colapso.